E também o quanto eles estão empenhados, esses grandes jornais, em colaborar para a construção democrática. Porque tem uma agenda super densa para ser discutida na COP27. Inclusive o papel da exploração do petróleo, que nós temos aqui, nós somos um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Petróleo que polui. Então a discussão, por exemplo, como é que nós vamos fazer a renovação da nossa matriz energética, como está andando a energia eólica, como está andando a energia solar, que são fontes cada vez mais importantes. Que papel tem, por exemplo, as áreas meio desérticas do Nordeste, que poderiam ser aproveitadas como geradoras de energia? Tem toda uma discussão de conteúdo. O que significa a elevação dos níveis do mar em um país como o nosso, que tem a grande parte da população na beira do mar, nas capitais que são litorâneas? Quer dizer, como é que nós podemos contribuir para implantar um sistema integrado de geração de energia na América Latina, lançando mão da CELAC, lançando mão da UNASUL, instituições que precisam ser revigoradas hoje. Quer dizer, você tem todo um... O que acontece com as colheitas? Hoje em dia, por exemplo, o trigo está sofrendo com a escassez da água, que é gerado por esse desequilíbrio ambiental. Nós temos uma questão da segurança alimentar, aposta também a partir da ECO 92 e agora continuando com a COP27 e as demais. Quer dizer, tem toda uma discussão superimportante para fazer, como nós vamos preservar os nossos rios, como nós vamos limpar a nossa matriz energética, como nós vamos favorecer um sistema de sustentabilidade ambiental, que não está em pauta, porque esses jornais não se interessam em discutir coisas que afetam a rentabilidade das grandes empresas. Então, o que eu vejo aqui é um alinhamento tradicional da nossa grande imprensa. Não é que ela esqueceu. Ela está retomando o caminho que ela sempre fez.